O navio veleiro Cisnei Branco sofreu um acidente nesta segunda-feira, 18 de outubro, no Equador. Em nota, a Marinha do Brasil informou que, às 15 horas no horário de Brasília, durante uma manobra no rio Guaías, na cidade de Guayaquil, a embarcação brasileira colidiu com uma ponte, possivelmente devido ao efeito da correnteza. Tendo ainda o envolvimento de um rebocador equatoriano que virou quando apoiava o navio brasileiro durante a manobra. Felizmente, o acidente com as duas embarcações não tiveram vítimas humanas. A nota finaliza informando que o Cisnei Branco encontra-se em segurança e que as causas deste acidente estão sendo devidamente apuradas. A nota finaliza o Cisnei Branco, e que a nota finaliza o Cisnei Branco, Aqui podemos ver que se deu, se deu com o puente do buque Tuvimos que sair Tuvimos que sair do ponto Porque já não podiam controlar Os remolcadores não podiam Por que não pare a máquina? O virou?